Fala galera, beleza? E aí como vocês estão? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo, né? Mais um vídeo falando sobre a execução de jogos no Xbox One. A gente estava com um problema sério aí da execução dos jogos, tá? Não só o jogo aqui no caso, o Red Faction, mas teve outros jogos também que estavam no Game Pass aí, que a gente estava tendo problema, várias pessoas comentaram o mesmo problema lá, beleza? Então quero pedir muito para você deixar o seu like, que possivelmente nesse vídeo eu tenho a solução para você, beleza? Um cara chamado, com o nome aí no YouTube, chamado Juan e Bianca, ele me deu a seguinte dica, ele falou para eu mudar a região do console, acho que para os Estados Unidos, não sei se ele chegou a falar para os Estados Unidos, mas é o que eu vou tentar aqui, beleza? Para a gente ver se isso daqui para, olha só, tá vendo? Então vou cancelar aqui, a gente vai ver aqui se a gente consegue mudar a região do console, beleza? Então aqui ó, você abriu a configuração, ali ó, você pode vir aqui em sistema, idioma e localidade, sistema, idioma, você pode deixar português, região do idioma, português, Brasil, localidade, a região do console, Canadá, será que com Canadá funciona? Não sei cara, não sei porque, Canadá né, Canadá ali, é, vamos tentar, vamos tentar, precisa reiniciar o console, deixa eu ver, ok, vamos ver se vai dar certo aí né, tá ligando, vamos ver se funciona ou não isso aí de, no caso de mudar a localidade né, do console, localidade e região, acho que é a mesma coisa né, Coloquei Canadá, então se Canadá funcionar já fica a dica para vocês aí, para colocar na região do, na localidade né, Canadá Ok, o console já ligou, a propósito controle chegou até a desligar de tanto tempo que demorou, mas já vamos puxar aqui ó, já vamos lá para os meus jogos, ver tudo, vamos tentar abrir aqui novamente o Red Faction 2 Oh, abriu, 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 caraca velho, abriu o jogo, abriu, vamos esperar ele começar para a gente ver se, se foi mesmo E aí, agora sim foi, galera, então é isso que eu queria trazer para vocês, somente essa dica aí para o pessoal que estava com problema aí na execução dos jogos, assim como eu estava com esse problema É só mudar a região do console e coloca aí, na região aí dos Estados Unidos ou proximidades ali, beleza? Eu coloquei Canadá, então fica a dica para você, pode colocar Canadá lá que provavelmente vai funcionar para você, beleza? E se esse vídeo te ajudou, cara, deixa o like, se inscreve no canal porque não custa nada, é de graça e vai me apoiar muito e me ajudar a crescer aqui no YouTube Demorou? Então vou ficando por aqui, falou e até o próximo vídeo Tchau!